Senhor presidente, convidados parlamentares, quero primeiro parabenizar pela iniciativa, acho que o fundamental importância é a gente demonstrar e a gente mostrar e expor para a sociedade o máximo possível o quanto a sociedade brasileira, o setor produtivo, que gera emprego, renda e que sustenta os três poderes e esta casa e todos os parlamentares e seus assessores, sempre bom relembrar, mostrar o quanto o peso da carga tributária escraviza em nome de uma máquina pública absolutamente ineficiente, e que é o principal objeto do debate de hoje. É absolutamente incompatível com a competição no cenário internacional, a gente exigir uma carga tributária de 40% para o nosso empreendedor, ainda mais com essa carga tributária concentrada no consumo. Não tem como um país que ainda tem uma produtividade que deixa muito a desejar, que ainda tem um escoamento de mercadorias, uma infraestrutura que deixa muito a desejar, que ainda tem gargalos gigantescos de produtividade, ainda penalizar o produtor brasileiro, ainda penalizar o empresário brasileiro com 40% de carga tributária. Não tem como a gente competir com nenhum país do mundo com essa carga tributária, e por carga tributária eu me refiro tanto à alíquota, quanto à complexidade, quanto também à regressividade do nosso imposto. Não só o nosso imposto é caro, como ele é complexo, e ele onera principalmente os mais pobres. Nós temos basicamente, na doutrina geral, três meios de você tributar, em cima da renda, do patrimônio e do consumo. O do consumo é o mais regressivo, o mais perverso de todos, não só porque ele inviabiliza o desenvolvimento da nossa indústria e do nosso comércio, que são os responsáveis por gerar mais de 75% dos empregos do nosso país, mas porque justamente jogam o peso naqueles que menos podem pagar esse peso. Hoje, quem mais, e isso é fato público notório, quem mais utiliza o seu salário para consumo é o mais pobre, que não tem dinheiro para fazer investimento que renda mais do que a inflação, para investir em imóvel, para investir em bolsa, para investir em fundo cambial, diferente da população mais rica. Então é justamente essa população mais pobre que a gente onera, que a gente pesa e que paga 40% de carga tributária para financiar a elite brasileira. Aqui, nessa tribuna, muitos parlamentares discursam contra as elites, principalmente contra a elite empresarial, os milionários, os bilionários, mas eles esquecem que a gente vive num país pobre e que, em regra, a elite brasileira são os funcionários públicos. Somos nós parlamentares, são os assessores, são os ministros do Supremo, juízes, promotores, auditores, servidores públicos federais, o 1% mais rico da população. Aliás, todos os 513 deputados desta casa e todos os senadores e todos os ministros do Supremo e todos os ministros de Estado fazem parte do 1% mais rico da população, que tem uma renda familiar per capita superior a 20 mil reais. Então, nós somos a elite e a elite financiada com o dinheiro de quem trabalha, de quem produz e de quem se sacrifica todos os dias por esse país. E é por isso que é urgente, urge a necessidade de que nós aprovemos uma reforma tributária. Agora, uma reforma tributária que descentraliza os recursos, que deixe mais simples e que tenha foco na diminuição da carga tributária. Não adianta também a gente promover uma reforma tributária aqui, como algumas tramitam, focando na receita. Ah não, vamos resolver o problema do Brasil focando, aumentando a receita. Vamos deixar os impostos mais simples, mas focando no aumento de receita para o Estado pagar suas dívidas. Todo parlamentar aqui sabe que aumento de receita vai gerar aumento de gasto público posteriormente. Se você coloca um bilhão aqui em cima dessa tribuna, as corporações começam já a chorar, a espernear, a pegar fogo para pegar esse um bilhão de reais. Já vem o Ministério Público pedindo gratificação de 30% como projeto de qual eu sou relator. Já vem o Supremo Tribunal Federal exigir que tenha criação de um novo laboratório, projeto do qual também sou relator. Lá vem a Advocacia Geral da União pedindo reestruturação de carreira, projeto do qual eu também sou relator. Todas as corporações colocam um bilhão na mesa aqui, aumento de receita. Na hora, vocês podem ter certeza que vão aumentar o gasto em dois. E é justamente por isso que quando a gente for promover uma reforma tributária dentro aqui deste parlamento, a gente tem que promover pensando na despesa, que é o principal problema do Estado brasileiro. Não adianta pensar na receita porque o brasileiro já paga muito, não aguenta pagar mais. E quanto mais a gente cobrar, menos a gente vai arrecadar porque é um incentivo para a informalidade. E a gente já tem a maior parte da população brasileira, 60% da mão de obra na informalidade, porque o encargo trabalhista é muito caro, porque o PIS é muito caro, porque o COFINS é muito caro, porque o CMS é muito caro. E um ponto que eu gostaria de ressaltar, que é motivo de bastante debate dentro desta casa, é a questão da guerra fiscal. Colocam, aliás, o termo guerra fiscal pressupõe uma coisa ruim, uma guerra. As pessoas estão se matando, tem tiros, mortes, cadáveres. Agora, o ponto é que a guerra fiscal não é nada mais do que os Estados disputando para ver quem vai cobrar menos imposto. E assim como liberal, eu defendo a competição na iniciativa privada, também defendo no setor público. E para mim, até a competição seria maior, seria até de leis. Nós abriríamos mão do poder que nós temos concentrado aqui no Parlamento, aqui no Congresso Nacional, para passar para as Assembleias Legislativas, para que os Estados também competissem em leis, para que nós também estivéssemos, utilizando o termo pejorativo que é utilizado para os tributos, uma guerra legislativa, para ver quem é que promove a legislação menos burocrática, mais simples para gerar emprego e para gerar renda. Então, a guerra fiscal, que é tão maldita, que é tão malfadada, é justamente um dos instrumentos que o contribuinte tem de defesa para ir para o Estado que te cobra menos imposto e o imposto mais simples. E é esse tipo de reforma que a gente tem que promover aqui. Enquanto a gente continuar acreditando que o setor produtivo... E já concluindo, presidente, que o setor produtivo é burro de carga, que empresário é vilão e tem que sentar no banco dos réus da justiça trabalhista, que é uma verdadeira justiça de exceção, e ficar ouvindo... Ô, doutor, quanto é que eu devo para esse funcionário que hoje eu demiti por justa causa porque estava bêbado no trabalho ou estava dormindo ou porque não veio trabalhar? Enquanto a gente continuar com esse discurso de criminalização do empresariado, de quem gera emprego e renda, a gente vai continuar sendo a vanguarda do atraso do mundo. E eu acho que agora a gente tem uma janela de oportunidade única para promover mudanças nesse sentido e parar de penalizar quem trabalha, quem sustenta essa casa e colocar recebedores de dinheiro público como os bonzinhos. Acabar com essa dicotomia do empresário malvadão e nós que recebemos e somos sustentados por todos esses empresários aqui com dinheiro público, que é dinheiro do pagador de impostos, como se nós fôssemos os bonzinhos, os iluminados, os déspotas esclarecidos que no planejamento central vamos solucionar todos os problemas. Canetada que não aumenta emprego, não gera renda. O empreendedorismo gera e é isso que precisa ser incentivado via reforma tributária. Obrigado, presidente.